Eu já discuti muito com o torcedor, tá? O cara já falou que vai me pegar, eu falei, desce aí, então vem cá me pegar. Eu também não botava meu galho dentro, não. Eu não era muito de levar de desaforo pra casa, não. O do Zico, de 81, eu não vi jogar. Então eu não entro nessa conta porque eu não era nascido. Mas eu sei porque eu procurei saber de história. Esse time foi fantástico. O São Paulo, do Tele Santana, que eu acompanhei. O Palmeiras, aquele de mais de 100 gols. O Cruzeiro, de 2003. É, o Conic de 2005, vou botar. Um jogador que eu acho superestimado é o Lucas Lima, do Palmeiras. E um time superestimado foi o Cruzeiro que caiu agora, recentemente. Alex, Jalminha. Esses caras não terem ido pra uma Copa do Mundo. E o time subestimado, na minha opinião, é o de 82, que era uma seleção fantástica e não foi campeão. Dois falecimentos em campo. Um foi do Foé, do Benfica. Na época eu tava no Porto. E a outra é do Serginho, no São Caetano. Esses dois momentos foram realmente muito. Imagina pra família que tava assistindo o jogo e vendo ali um personagem da sua família falecendo. O acesso do Vasco pra Série A me fez chorar. Eu não fui eu que derrubei o Vasco, mas eu participei do acesso. Então, eu nunca me imaginei jogando uma Série B e foi um casamento que deu supercerto. Eu me senti totalmente envolvido com as causas do Vasco. E o Vasco, naquele momento, muito cúmplice e me ajudando pra que eu tivesse êxito e a gente conseguisse voltar à Série A. Eu não discuti muito com o torcedor, tá? O cara já falava que vai me pegar, eu falei, desce aí, então vem cá me pegar. Tive já isso em São Januário, no Corinthians. Eu também não botava meu galho dentro, não. Eu não era muito de levar desaforo pra casa, não. Porra, o que mais me irritava é quando falava que eu era chinelinho, meu irmão. O chinelinho é o cara que não treina. Qual o cara que quando se machuca, ele tá feliz de estar machucado? O momento que você se lesiona no futebol é o momento que você mais tá no clube. E o cara que mais trabalha é o cara que tá lesionado. Porque ele chega no clube 8 da manhã e sai às 6 da tarde. Aí você tem uma curiosidadezinha de, pô, vou lá ver o treino um pouquinho pra matar a saudade. Aí tu vai de chinelo e é o cara que chama de chinelinho, velho. Então eu ia de tênis pra nego não me chamar de chinelinho. Acho que todos que eu quis sentar junto pra uma resenha mais casual assim, né? Mais leve, mais solta, eu tive. Talvez pro Pelé eu perguntaria por que ele parou tão novo. Que ele podia ter jogado mais uma copa. Eu queria ter visto o time do Zico jogar aquele de 81. Eu queria ter visto essa seleção de 82, porque eu nasci em 84. É que ele ainda não sabe nada. E ele tem que escutar o que eu falo pra ele e acabou. Mas o meu filho, eu falo isso, mas é brincadeira. Ele já tem o senso crítico dele, já tem as pessoas que ele admira no futebol. Eu só falo pra ele prestar atenção porque que ele admira, pra ele avaliar bem e porque que essa pessoa é uma referência pra ele. Marcos, Rogério Senne, Dida, Júlio César. Fábio do Cruzeiro também é um grande goleiro e é um cara subestimado demais. Deixa eu botar mais um aqui nessa conta. Vou botar um de agora, o Jeromel. E aí